A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que aumenta apenas para quem participar de corridas de carros nas ruas, os famosos Pegas. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira um projeto de lei com medidas muito mais duras para o cidadão que usa as vias públicas para fazer rachas e pegas. Isso atinge a qualquer cidade brasileira, a qualquer um que pratique esse delito. E ela é muito mais grave essas penas, sem dúvida nenhuma, com um grau de gravidade maior para aqueles que provocam vítimas, em especial também para aqueles que estão alcoolizados ou usando drogas na direção. Então, isso significa penas de reclusão que podem chegar até seis anos de prisão. Então, portanto, as medidas são duras, mas serão eficazes para proteger o cidadão, para melhorar o trânsito das nossas cidades e para proteger também os jovens que muitas vezes cometem esse tipo de arbitrariedade e agora vão pensar duas vezes antes de fazer. A matéria vai para a sanção da presidente Dilma. A matéria vai para a sanção da presidente Dilma.